Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Liguei para informar que o seu apartamento já está pronto, senhora. A ideia é que a senhora e a senhora, sua mãe, entrem no apartamento mais tardar amanhã. Amanhã? A senhora Isabela já foi informada que o apartamento já está pronto. E que ela deve sair da mansão amanhã mesmo. Temos que terminar de empacotar, Isabela. E se não fomos embora, Yolanda? Nesta quinta, 5h15 da tarde. O que foi, Henrique? Você vai voltar à vice-presidência da empresa. Tchau, tchau.